Legal, aqui ao lado do Rafael Marques Olha, o Mauro Betting, comentarista Na hora que você bateu o pênalti Disse um golaço de pênalti do Rafael Marques É, ali você tem que concentrar Focar, evitar, pensar Não tá havendo lá fora E bater firme Graças a Deus Fui feliz em fazer o gol Mas isso a gente Mais uma final hoje, esse ano Mais uma final E vamos ser campeão, se Deus quiser A gente merece Torcida, o que você pode falar pro torcedor Que apesar da instabilidade ao longo da temporada Acreditou, lotou o estádio Quase 40 mil pessoas hoje presentes Nós é que Não está muito estável A torcida sempre compareceu O último jogo A cobrança deles foi mais do que normal Porque A equipe vem Oscilando muito E hoje Estádio mais uma vez cheio E tenho certeza que Na final vai estar mais cheio Eles vão apoiar até o final do jogo E se Deus quiser a gente sair campeão Agora o Santos, hein É Mais uma final nós e Santos Vamos lá Mostra o quanto o futebol paulista Está em alta E está bem organizado É isso aí, o Rafael Marques